Olá alunos, na semana 2 nós conversamos especificamente a respeito da legislação da educação brasileira. Trouxemos alguns artigos da LDB pensando como que essa legislação ela garante o direito à educação. Essa semana nós discutimos a educação enquanto direito, ou seja, a partir de uma legislação nós garantimos que a educação se efetiva enquanto direito. E aí nós começamos a pensar se realmente esse direito está sendo garantido e de que forma ele está sendo garantido. As questões relacionadas à quantidade e à qualidade. Então nós temos uma legislação que coloca a educação enquanto direito, que traz a obrigatoriedade dessa educação, mas ainda nós não conseguimos fazer com que todos os estudantes estejam nas escolas. E pensamos a respeito da forma como esses estudantes estão nas escolas. Estamos garantindo o acesso, a permanência e também a qualidade dessa educação. Então esse foi o tema da semana 2 e agora na semana 3 pensando um pouquinho a respeito da educação enquanto direito e dessa qualidade dessa educação. Vamos estudar um pouquinho?